Esse é o Capso, e nós vamos falar agora do fechamento da BuzzFeed News. A agência de notícias da BuzzFeed vai ser fechada nos Estados Unidos. Realmente muito triste isso, eu não fico feliz não. É uma agência de notícias altamente woke, direcionada para o público, millennials, genzis, sei lá o que lá. Mas, no final das contas, é sempre ruim quando fecha uma agência de notícias, afinal, é menos informação que a gente tem aqui no mundo. Vamos entender o que está acontecendo, por que eles fecharam esse negócio. Essa notícia foi sugerida por você através do Polo Norte de Sunguinha, Meteoro de Pegasus e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a BuzzFeed vai fechar a divisão de notícias. Então, muito importante. Não vai acabar a BuzzFeed totalmente, não. Vai fechar a divisão de notícias. O site BuzzFeed, que tem um monte de informações extremamente relevantes, porque a melhor amiga da Barbie foi retirada da prateleira, e um homem de 34 anos de idade que saiu da prisão é acusado de matar os pais e coisa e tal. Enfim, o site vai continuar aqui. O site cheio de balbozeira, cheio de besteira, de história chamativa, que foi como começou a BuzzFeed na final. O BuzzFeed, como um grupo, começou com isso, com clickbait, fazendo notícia que chama click com muita vontade. E daí fizeram o site, coisa e tal. E aí, depois a coisa foi crescendo, eles começaram a fazer também, a gerar as notícias, a fazer a agência de notícias, que é o que está sendo fechado agora. Por que está sendo fechado agora? Eles resolveram concentrar na RoofPost, que é uma outra agência de notícias que eles já tinham comprado, que é mais profissional, que tem uma clientela mais consistente, coisa e tal. Então eles viram que a agência de notícias deles não estava dando dinheiro e decidiram fechar. Pode ter contribuído para o caso o fato de que os jornalistas que trabalhavam na BuzzFeed News, os jornalistas todos, a coisa e tal, entraram em um sindicato, formaram um sindicato, ou seja, se sindicalizaram. E aí isso aumentou os custos para a BuzzFeed, isso aumentou o interesse nela de fechar essa área toda. É o que eu falo para vocês, as pessoas têm uma compreensão muito ruim do que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um mercado como outro qualquer. Se você aumenta o seu preço, diminui a demanda pelo seu serviço. Pode ser que a empresa que você trabalha hoje simplesmente não tenha interesse mais em te contratar. Qualquer que seja a forma que você arranje de aumentar esse negócio não é uma luta por direitos, ou luta por condições mais justas. Não, é simplesmente você encarecendo o seu preço. É seu direito encarecer o seu preço. Você pode exigir mais para trabalhar, mas tenha em mente que se a pessoa não estiver disposta a pagar, você não tem emprego. Então a verdade é que hoje em dia, como você tem um mercado de trabalho muito amplo, principalmente para profissões de nível mais alto, como jornalista e coisa e tal, é um mercado como outro qualquer. Então é um mercado que tem muita movimentação. Se você começa a exigir demais, isso acaba prejudicando. Pode ser que isso tenha a ver. É lógico, eles não falaram que foi por isso, até porque se falassem, iriam tomar processo e coisa e tal. Por mais que lá nos Estados Unidos a lei trabalhista não seja tão catastroficamente asfixiante como é aqui no Brasil, mas lá também eles têm alguns riscos, então eles não falaram, porque simplesmente não estava mais lucrativa. A unidade decidiram fechar. E vão manter só o Roof Post e os sites que eles têm. O site continua e mais algumas organizações, algumas coisas da organização continuam. O que acabou foi só mesmo a agência de notícias que tinha. Enfim, é isso daí. Mais um caso de GoWalk, GoBroke, ou como a gente diz aqui no Brasil, quem lacra não lucra e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, a BuzzFeed já surgiu na lacração, ela já surgiu nesse ambiente de lacração, de oqueísmo. Sempre foi assim. É que não durou muito tempo. No início, até que funcionou. No início, até que ela conseguiu bastante fama, conseguiu crescer bastante. Mas não durou muito tempo, como vocês podem ver. Enfim, é isso daí. Eu não fico satisfeito com esse tipo de coisa não, gente. Eu acho que o pessoal que gosta quando a empresa GoWalk quebra, eu não concordo com isso, não. Acho que tem que ter informação de quanto é lado. Todas as opiniões devem ser discutidas, devem ser colocadas. E é muito triste para as pessoas. Não dá para esquecer também o lado pessoal disso daí. São 90 pessoas que foram mandadas embora e que vão ter que recomeçar a vida de alguma forma, procurar emprego em algum outro lugar. Enfim... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro